Esse comportamento afasta qualquer homem. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou chocado no choquito. Mas eu tenho uma coisa pra falar com vocês, porque eu vou te ajudar a viver um relacionamento de alto valor. Ontem, exatamente ontem, e eu estou fazendo vídeo todos os dias no canal. Ontem eu postei um vídeo chamado assim. Isso ferra o psicológico de um homem. E literalmente, tudo que eu te passei lá são dicas valiosas. Mas não foi isso que me chocou. O que me chocou foram os comentários. Comentários daquele vídeo. Naquele vídeo, pra eu te resumir, eu narrava uma história, uma experiência básica que gera paixão. Qual que é a experiência básica? Eu vou te falar. Linhas curtas. Experiência básica é um cara interessante, um cara inteligente, um cara educado, um cara sincero. Que faz o mínimo pra agradar, porque ele tem o mínimo de interesse. Qualquer pessoa com o mínimo de interesse vai ver o que você escuta, o que você gosta de comer, vai querer surpreender você no encontro, vai querer te dar prazer, vai respeitar você. Isso é o mínimo. É o mínimo. Pois é, foi isso que eu falei naquele vídeo. E eu fiquei chocado, porque a maioria dos comentários falaram assim, Ítalo, isso é só na Disney. Que homem é esse? Que homem é esse que eu não vejo? Isso não existe? Comentários de pura... Incredibilidade. As pessoas estavam crédulas. Não acreditavam que esse homem existia. E eu vou falar pra vocês. Eu falei o básico do básico do básico do básico. O que me deixou chocado. Depois você assiste esse vídeo. Por favor. Isso me deixou chocado. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu vou solucionar o seu problema. Se você se identificou com aqueles comentários. Se você imaginou aqueles comentários. Se você acha que aquele homem está complicado, está difícil. Me deixa esclarecer uma coisa pra você. Primeira coisa. Comentários de isso é impossível, isso não existe. Isso veio da Disney. Alguém falou assim, nossa, só falta esse homem trazer os anéis de Saturno. Gente, isso é o básico. Agora, por que que houveram esses comentários? Dor. É uma linguagem de dor. E a linguagem de dor, qualquer linguagem de dor. Que não acredita numa coisa tão básica como essa. Que não acredita nesse mínimo. Qualquer linguagem de dor. Ela esconde. Um. Fratura emocional. Essas comentários houveram. Não que elas sejam ruins. Não que sejam más. Não que estejam... É dor. Uma fratura emocional aí dentro. Tipo, cara, o que eu vi aqui fora não é isso que acontece. Sendo que isso é o básico. O que eu vi aqui não é bem assim. Sendo que isso é o básico. E eu venho trazer uma coisa. Cure as suas fraturas emocionais. Não ignora as suas fraturas emocionais. E mais. Não deixe que seu próprio amor... Não deixe que seu próximo amor... Sinta... Carregue a culpa do amor antigo. Não é porque um, dez, cinco caras te feriram. Te machucaram. Que você vai odiar todos os caras. Ou vai deixar de imaginar que você merece. E esse é o segundo ponto. Você merece. Gente, isso é básico. Uma pessoa que te trate com respeito. Que queira fazer algo por você. É o básico numa relação amorosa. Mas por que que isso soou tão absurdo? Um, fratura emocional. Alguma dor aí dentro. Dois, baixo merecimento. É como se eu não merecesse isso. É como se isso fosse demais pra mim. Demais pra mim? Ser cuidada basicamente? Alguém educado, sincero, que quer surpreender? Isso é o básico? Como que você não merece o básico? Numa relação ao básico? Cure as suas fraturas. Aumente o seu merecimento. Fale pra você, eu mereço. E o baixo merecimento e essas fraturas vieram de episódios que aconteceram na sua vida. Quando alguém falou que você não merecia. Que você acha que você é quem. E aí isso foi diminuindo. Tolindo você. Tolindo o seu merecimento. E criando fraturas. Porque você viu um relacionamento que não era assim. Bem assim. Porque você viveu. Porque na sua casa não foi bem assim. Porque alguém te machucou uma, duas, três, quatro inúmeras vezes. Mas não é porque alguém te machucou uma ou inúmeras vezes. Ou não é porque alguém falou que você não era o suficiente. Ou que você não merecia. Que é verdade. Isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Que você acreditou como verdade. Não se deixe condenar a sua vida porque não deu certo uma ou algumas vezes. Não faça isso por você. Como que a gente corrige isso? Corrige a sua linguagem. Quando você ver alguma coisa que parece ser distante de você. Fala. Eu mereço. Eu vou viver isso. Com convicção. Eu vou viver isso. Eu acredito que eu vou viver isso. Eu não sei como. Mas eu acredito. O primeiro ponto para você ir. Sabe por quê? Porque se você acha que você pode. Você está certa. Porque se você acha que você não pode. Você também está certa. Henry Ford falava isso. Se você acha que você merece. Você está certa. E se você acha que isso é demais. É um conto da Disney. Que o cara tem que trazer os anéis de Saturno, de Netuno, de Plutão. Sei lá de onde que for. Se você diz isso para você. Então você está certa. Se o básico do cara ser gentil. Te olhar nos olhos. Esperar o seu momento. Querer te agradar. Saber o que você gosta de ouvir. O que você gosta de comer. Quais são seus sonhos. Onde você gosta de ir. O básico. Se você acha que você não merece isso. Você está certa. E se você acha que você merece isso. Você também está certa. Agora. Pensa só. Isso aqui é o desfecho final. O derradeiro desse vídeo. Então. Por favor. Já deixa seu like aqui embaixo. Senta o dedo nesse like. E se inscreve no meu canal. Porque eu vou te dizer. O desfecho derradeiro desse vídeo. O seu desfecho. Eu vou ler. O seu futuro. Uou. Seu futuro é o seguinte. Uma mulher. Pensa nessa mulher. Que acha que não merece tudo isso. Básico. Que acha que isso não existe. Qual é o tipo de homem que ela vai encontrar. Esse cara real. Dentro da realidade dela. Se essa mulher muda a forma de pensar dela. E começa a crer. A acreditar. Que ela merece. E que ela vai encontrar. E vai viver isso. E com toda a convicção. Toda a clareza. E aí ela busca. Ela tem essa visão. Ela tem coragem. E busca a competência. Ela não é uma sonhadora. Inocente. Ela sabe que ela tem que. Buscar inteligência emocional. Alimentar sua autoestima. Aprender a conversar. Se expressar. Focar nela. Ter uma vida de alto valor. Uma mulher que tem essa visão. Coragem. Para fazer. Coragem. Isso é. Ela olhou para as fraturas emocionais. E teve competência. Aprendeu sobre esse relacionamento. Porque relacionamento. Não é só chegar lá. Encaixar um pininho no buraquinho. Não gente. Relacionamento é muito mais do que isso. Ela aprendeu a se comunicar. Entender os outros. A ter essa inteligência social. Qual é o tipo de relacionamento? E de homem. Ou de tudo. Ela vai atrair para a vida dela. Relacionamentos. Muito melhores. Não perfeitos. Mas muito melhores. Porque se você acredita. Você está certa. Se você acredita que não pode. Você também está certa. E mais. Vibração. Baixa autoestima. Baixa consciência. Amor próprio zero. Dolorida. Mascada. Ela está vibrando aqui. Quem ela vai achar? Pessoas compatíveis. Opa. Sou grata. Sou merecedora. Sei quem sou. Estudo. Sou capaz. Estou construindo a minha vida. Esse cara vai passar? Não vai passar por ela. Agora. Ela está vibrando em outro nível. Agora. Ela encontra um cara. Ela está passeando. Serelepe. Dançante. Tem outro cara. Olha. Tudo bem. Esse cara aqui. Vai passar reto. Ela vai encontrar outros tipos de cara. Por quê? Ela acreditou que ela merecia. Ela curou as fraturas. Isso aqui é a síntese de toda manifestação. De qualquer processo de manifestação. Visão clara. Definida. Potente. Positiva. Há altos níveis de vibração. Segundo passo. Ação massiva. Ação massiva. Ação massiva. E depois é acreditar. Acreditar. Então. Isso aqui é síntese. Síntese de tudo que vai acontecer. Visualização. Visão. Tudo começa com uma visão. Adivinha aqui. Como é que foi criado um avião? Pensa só no avião. Primeiro alguém visualizou ele na cabeça. Não foi falando assim. Não. Não podemos voar. Não podemos voar. Olha. Descobri o avião. Nossa. Mentalmente. E olha. Eu acreditava que não poderíamos voar. Não. Confiança. Crença. Poder. Certeza de que aquilo é seu. Você merece. Eu vou criar o avião. Eu vou criar o avião. Ação massiva. Tá. 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 E aí o avião é criado. Confiança. Certeza. Positivo. Gratidão. Merecimento. Cura. Essas são as palavras para você. Esbarrar. Sumir aliás. Com esses homens. E atrair novos homens. De alto valor. Porque. Você atrai pessoas compatíveis. Ao seu estado de espírito. Ao que você pensa. Porque se você acha que você pode. Você tá certo. E se você acha que você não pode. Ou não merece. Você também. Tá certa. Vão ter pessoas que ainda não vão entender esse vídeo. Mas tá tudo bem. Eu continuo nessa missão. Que é muito maior do que muitas pessoas acham que é. É muito maior. Eu continuo nessa missão. Até que. Uma abre os olhos. A outra vai abrindo os olhos. Outra vai abrindo os olhos. E aí. Isso vai acontecendo. E eu quero só deixar claro uma coisa que eu falo para todas as minhas mentoradas. O meu trabalho aqui. Não é. Plantar um brotinho de feijão. Que vai nascer da noite para o dia. O meu trabalho. É uma árvore. Eu estou plantando uma árvore. Isso é. Eu nem comecei. Eu ainda tô ainda. Na espera. Plantando a semente. Jogando a semente. Então. Se preparem para ter muito ídolo. Aventura. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Até que. Os níveis de consciências. Se expandam. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Pra eu saber que eu gerei valor pra você. Na sua vida. De alguma forma. Eu te ajudei. Se inscreve no meu canal aqui embaixo. Porque amanhã tem vídeo novo. Quando você se inscreve no canal. E toca esse sininho. Você vai ser notificado. Do tema especial. Num vídeo. De amanhã. Do próximo vídeo. Então. Clica no like. Boom. Se inscreve no canal. E assina o meu canal. Tocando nesse sininho. Toca nesse sininho aí. Eu te vejo agora no meu Instagram. Arroba Italo Ventura. E segue lá no. Arroba Italo Ventura. Porque lá eu compartilho um pouquinho da minha vida pessoal. Dos novos projetos. Dicas. Conselhos. Compartilhamentos. E tudo que for necessário. Arroba Italo Ventura no Instagram. Segue lá. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.